Vamos falar agora de um ramo fundamental para o nosso estado, a hotelaria, porque a capital cedia o maior encontro catarinense. Inclusive de fora, vem gente de outros estados, de outros países, para trocar informações, expertise, para fechar negócios também. O Alexandre Mendonça vai trazer informações que já começou esse evento que é importantíssimo aqui para a nossa região. Oi, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse período, porque agora essa feira aqui, essa exposição, está demonstrando realmente uma grande retomada do setor. É, é um grande evento que marca essa retomada para nós da BH e para a hotelaria de Santa Catarina. Nós tivemos um período dificílimo nos últimos dois anos e meio, com muitas demissões, com hotéis fechados, com muita dificuldade até para pagar as contas do dia a dia. Impostos básicos, IPTU, manutenção mesmo dos hotéis foi muito difícil. Mas, graças a Deus, esse ano nós estamos tendo um retorno já. Já teve um... até mais rápido do que nós imaginávamos. Nós temos já uma recuperação bastante interessante. A previsão de final de ano também já começa a acenar que vai ser muito bacana o verão. Dá para dizer que, por exemplo, vocês já voltaram nos patamares de 2019? Nós estamos... em alguns momentos, sim. Se fizeram algumas comparações específicas, sim. O ano ainda está um pouco abaixo, mas nós teremos, acho que até o final do ano, nós atingiremos pelo menos 2019. Mas eu, como sou otimista, acredito que nós ultrapassaremos 2019. Quais são as grandes novidades? Enquanto o Gustavo vai mostrar aqui um pouquinho a feira, para a gente ter noção da grandiosidade da feira também, com mais de 50 expositores, quais são as grandes novidades que vocês trazem neste ano? Bom, nós temos... a feira é muito completa, né? Nós buscamos que atenda o hoteleiro, então é uma feira voltada para as necessidades da hotelaria e também para as necessidades dos restaurantes também, porque acaba surtindo também o efeito para os restaurantes, né? Apesar de não ser especificamente, mas os hotéis praticamente quase todos têm restaurante, então é uma atividade do hotel. Então, mas nós temos desde a parte interna... De sinas, né? A gente vê aqui também. A parte de decoração externa, decoração interna, amenidades, enxoval, né? É toda uma linha completa para atender a hotelaria. E vai até amanhã a encato, então, até o final do dia? Isso, vai... hoje fica até as 19 horas, amanhã também, das 9 da manhã às 19 horas. E nós temos ainda a apresentação de palestras, né? Voltadas justamente para atender as necessidades do empresário hoteleiro, né? Porque daí com informações sobre mercado, sobre plataformas, sobre como lidar com clientes, várias informações úteis para... Para essa retomada aqui do setor hoteleiro. Muito obrigado, e sim, Rui Guimarães, aliás, Rui Schirman, perdão, que é o presidente aqui da BIH. Um evento que acontece aqui no Centro de Convenções, no Centro de Florianópolis, hein? Voltamos com você.